E Jesus os recebeu, falou a respeito do reino de Deus e curou os que precisavam ser curados. Lucas 9, 11 Muitas são as situações de desespero na nossa vida. Geralmente ocorrem quando não temos a capacidade de solucionar algo. Uma doença incurável, um desequilíbrio emocional e mental, uma dificuldade financeira ou fome de alimento físico ou espiritual. Um certo dia, Jesus passou a falar a respeito do reino de Deus a uma multidão e a atender as necessidades específicas das pessoas. O tempo foi passando. Começou a anoitecer. O lugar era deserto. Faltava o alimento para o corpo. Percebendo a situação, os discípulos chegaram a uma conclusão lógica. Levaram a proposta para Jesus. Não temos como resolver a situação dessa gente. Despede a multidão. Talvez encontrem algo para comer pelo caminho. Jesus, no entanto, os contraria e diz, tem vocês mesmos comida a eles. Os discípulos fizeram uma pesquisa entre o povo. Havia apenas cinco pães e dois peixes. E muita solidariedade. Jesus abençoou os pães e os peixes que alimentaram mais de cinco mil pessoas. Jesus supre as necessidades das pessoas, inclusive a maior delas, que é o perdão de todos os pecados. Foi para isso que Ele assumiu a nossa culpa e, em nosso lugar, pagou com a sua vida o preço exigido pela lei divina, a morte de cruz. Graças a Deus e, para o nosso consolo, Ele ressuscitou no terceiro dia, garantindo que o Pai aceitou o seu sacrifício em nosso lugar e que nós também ressuscitaremos e teremos a vida eterna. Tenha esperança. Música 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 Legenda Adriana Zanotto